Olha, Paulo, o tempo urge e o presidente tem que tomar uma decisão, ele precisa de um partido por lei, ele não tem tantas alternativas assim e todas elas apresentam problemas. Então, assim, o PL é um caminho natural? O PL junto com o PP tem uma capilaridade grande, prefeituras mais de mil para oferecer palanques também e o presidente está de olho numa estratégia que eu acho que faz todo sentido, que ele percebeu, essa metáfora se eu não me engano é até do Olavo de Carvalho, então vamos só dar os créditos, mas ele percebeu que a direita pegou o poder pela cereja do bolo e o bolo inteiro embaixo está tomado pelo tal sistema, pelo clubinho de impostores fisiológicos e esquerdistas e blá 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 e o sistema está querendo impedi-lo de governar e expeli-lo do poder, então ele está junto com o centrão para sobreviver, para garantir alguma governabilidade e ele percebe que ele precisa aos poucos e não tão devagar assim, a direita que ele representa, essa parcela do povo brasileiro que não necessariamente é conservador no sentido de que segue, sei lá, Roger Scruton e Marco Oakeshott, não, são pessoas que de novo estão incomodadas com essa impostura toda, estão seguindo bom senso e estão irritadas com um monte de coisa errada, né, tem muita gente diferente unida ali em prol de alguns denominadores comuns, não são pessoas que pensam em todos os aspectos de forma parecida, mas estão cansadas e indignadas dos abusos supremos, da mídia passar pano para o PT e tentar resgatar até o Lula, progressismo woke, lacrador que deixou de ser chato e passou a ser perigoso e por aí vai, então para isso o Bolsonaro precisa de base, base no congresso acima de tudo, né, então ele está voltado para essa estratégia, senadores, principalmente o Senado, que ele viu que ali onde ele teve mais problema também e alguns governos estratégicos, um deles é o governo de São Paulo, que é o estado mais rico do país, então eu acredito, eu não sei os detalhes de bastidores, obviamente, mas eu acredito que os pontos nevrálgicos que estão aí dificultando o casamento, como diz o próprio presidente, né, que ele está encarando como obstáculo dizem respeito a isso, qual é o grau de autonomia que eu vou ter para indicar e aí tem lá Nordeste com vários problemas, né, porque o PL tem quadros ali próximos do próprio PT, né, e o mais engraçado é a justificativa de alguns membros do PL, não, o PL é um partido plural, tem de tudo, né, então, vocês não reclamam que tem muito partido no Brasil? Então, à medida que tivermos menos partidos, vai ter que ter mais divergência interna no partido, o que é uma lógica perfeita, irrefutável, só que daí você entender que dentro disso inclui o PT de um lado e o Bolsonaro do outro, aí vai uma longa distância, então, é, são fisiológicos, né, o que facilita, entre aspas, o acordo, porque não envolve, é, nenhum tipo de expectativa ingênua, então, com o PL, com o Valdemar Costa Neto, ninguém vai poder virar e falar assim, fui traído como o Moro me traiu, Moro decepcionou muita gente, porque a expectativa era muito alta, em relação ao Valdemar da Costa Neto, ninguém tá esperando, é, fidelidade, é, com base em princípios, em programas de governo, todo mundo sabe que é uma coisa de conveniência, então, resta acertar essas arestas, negociar o preço, né, e aqui vamos falar de forma bem clara, sem romantismo, porque eu, eu volto a insistir nessa tecla, o, o Bolsonaro, ele também, e, e acho que é da política, o Moro tá indo pelo mesmo caminho, e é perigoso isso, que é o messianismo na política, o Bolsonaro também, é, flertou com essa demagogia, com esse populismo, eu vou fazer diferente, vou enfrentar esse sistema todo, e aí chega lá, ele tá negociando com o Valdemar da Costa Neto, e, e isso é passível de crítica, ele tá sendo muito criticado por isso, e, e, e tem muita gente que fala, e agora, vai defender Valdemar da Costa Neto? Não, não, é, eu entendo que muitos que se encantaram com o discurso messiânico e purista do Bolsonaro, estejam decepcionados com isso, e estão fazendo malabarismo pra tentar justificar, pessoas que fizeram análise, sabem como a política é, não, não precisam se indispor com isso, e sabem que é uma tática que os novos messiânicos, os moretes, estão vendendo, né, que se o Moro vencer, e tiver que vir lá com um plano de reformas tucana na economia, bons nomes até, pastório e companhia, e, e o resto todo das reformas lá, e como é que fica com o congresso fragmentado? Então, de novo, né, se o Moro vencesse, ele ia decepcionar os puristas, e, e gente que ia se sentir traída, ou ia ficar sem muitos náculos do governo ali, e eu tenho que fazer o quê? E eu tenho que, não, o STF é, é, não, mas tem, mas tem muito, muito obstáculo numa agenda virtuosa de reformas, que uma nata técnica de uma equipe ligada aos tucanos defende, né, que já são reformas ditas liberais pra um país como o Brasil, o Temer vinha tentando, e foi boicotado, como o Fiúza sempre lembra aqui, com a turma do Janot e companhia, então, existe aí um, uma nata dos servidores públicos que também não quer reformas sequer pragmáticas no campo econômico, porque envolvem perder privilégios, então, o jogo é muito bruto, agora, o meu ponto é outro, meu ponto é assim, qualquer um que vende messianismo em política tá vendendo gato por lebre, e vai decepcionar, resta a população aprender essa lição, né, eu nunca me decepcionei com o Bolsonaro ter que acenar pro centrão, porque eu nunca achei que ele pudesse fazer diferente, meu artigo de 2018 na Gazeta do povo diz isso, eu tenho muito medo dos jacobinos em política, então, de novo, né, o casamento tem que sair com o PL ou com o PP, ou com o PTB, ou com sei lá quem, quem que é a turma que tá denunciando o Valdemar da Costa Neto ou acha que o Bolsonaro tem que fechar com outro, eu adoraria saber, é com o DEM do Rodrigo Maia, que já foi, né, Rodrigo Maia, é o DEM do Mandetta, ou é com o MDB, esse sim, é um partido moderado de centro, não tem nada de fisiologismo, é com o Partido Novo, de oito deputados em guerra interna, porque o comando do partido tem um projeto próprio que não é o projeto de país, e a própria, uma própria ala da bancada de oito deputados em 513, é, tá brigando com o próprio comando do partido, é esse partido que o Bolsonaro deveria pensar em ir, então, assim, de novo, né, tem gente que tá no papel de tacar pedra, é muito cômodo esse papel, mas tem gente que tá preocupado com o Brasil, e aí isso envolve algum grau de realismo que é diferente, gente, eu, eu, o Bolsonaro vai fechar com algum desses, ele pode tá, é, fazendo o famoso, é, como é que a gente pode dizer isso na era do politicamente correto, é, anos, anos adocicado, né, o Bolsonaro pode tá fazendo o famoso jogo duro, jogo de cena, pra conseguir mais concessões, porque ele sabe que ele é uma noiva hoje desejada pra mais de um centrão, então ele pode tá fazendo isso, e eu espero que ele consiga mais concessões, porque o Bolsonaro representa com todos os defeitos que ele tem, e que não são tão poucos, ele representa, é, um, 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 é, político que representa, né, que acena a essa ala da tal direita, de bom senso, muito mais do que o Valdemar da Costa Neto, né, então eu espero que nesse casamento de interesses, o Bolsonaro consiga colocar o pau na mesa, e, e extrair mais da garota de programa, vamos continuar na metáfora aqui, que o próprio presidente levantou, né, eu espero que ele consiga o seguinte, olha aqui, momento cultural da política, assim ó, você não pode rodar bolsa de oito às oito, de oito da noite, às oito da manhã, você não pode mais rodar bolsa ali em Copacabana, você vai deixar eu colocar ali um, um, um poliça, um poliça, é, cuidando da área, tá, tá, tá bonito assim, você, você quer o que eu trago junto, então tem que ser nos meus termos, você vai poder andar ali no, no meu, no meu iate de vez em quando, você vai poder, até mesmo vai ganhar um carro novo, agora, não vai ficar rodando bolsa toda hora pra fazer extra, então assim, vamos continuar com a metáfora do casamento, mas eu espero que o Bolsonaro esteja conseguindo obter termos de acordo mais vantajosos ao país, e é isso que me interessa, é isso que me interessa, eu não tô fazendo análise com base em premissas angelicais de políticos que vão, vão ser persuadidos com base no, no, no poder dos meus argumentos num chá das cinco, que é o que o Moro disse na filiação do Podemos, dá pra fazer tudo, e dá pra fazer tudo na base da boa política e do convencimento, ah, é plantar batata, não vem pra cima de mim com esse discurso que eu, eu tenho mais de 40 anos, eu não caio nessa, é só isso, então eu tô, eu tô torcendo que o Bolsonaro consiga, no acordo que ele firmar, colocar os melhores termos em relação a uma agenda que eu considero virtuosa para o país, e que ele, com todos os seus defeitos, é nesse meio político podre, quem eu identifico que talvez, hoje, esteja melhor representando essa agenda, é isso.